Simples Nacional para e-commerce. Será que é um bom caminho para o e-commerce tributar no Simples Nacional? Ou será que é o lucro presumido ou o lucro real? Qual é a melhor tributação para um e-commerce, para uma loja virtual? Eu sou o Contador Altai Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo, pequeno e médio de empresa em todo o Brasil. Bom, definir questões tributárias não são fáceis, porque você precisa analisar várias coisas que eu vou trazer para você aqui. Dizendo que também para você falar com a nossa empresa, para uma consultoria, para um planejamento tributário, para o que você precisar, migrar de e-mail para migrar de Simples, fazer a migração de Simples para o lucro presumido e lucro real, você pode contar com a nossa assessoria na Gerando Empreendedores, nós temos algumas empresas no nosso grupo que essas empresas são especializadas em alguns segmentos e um deles também é o e-commerce. Então a gente tem aqui uma empresa dentro do nosso grupo que é especializada em e-commerce e nós vamos te passar para conversar também com eles dentro aqui do nosso grupo. Agora, o que você precisa pensar? Quando você está no Simples Nacional, você pode tributar no Simples Nacional até R$4.800.000. Acontece que o sublimite, para a maioria dos estados, tem estado que é menor, mas para a maioria dos estados o sublimite é R$3.600.000. Quando você bate R$3.600.000, você começa a pagar ICMS por fora do Simples Nacional. Aí começa o bicho a pegar. Por quê? Porque dependendo do produto que você estava trabalhando, pode ser que o Simples Nacional nesse momento já não é mais vantajoso para você. Ou você vai para o lucro presumido ou você vai para o lucro real. Tem que analisar essa questão. Por quê? Porque a tributação, quando sai do sublimite, chega um momento que você não vai aguentar pagar os impostos e você pode até quebrar o teu e-commerce. Então o que eu te falo é o seguinte. Se você está começando agora, R$50.000, R$100.000, ok. Você está dentro do Simples Nacional, você vai tocando o teu marco. Você começou a crescer um pouco mais, tem que fazer planejamento. Está faturando R$200.000, tem que fazer planejamento. Porque dependendo do que você está vendendo, dependendo do que você está comercializando, pode ter alguns benefícios fiscais que abrange dentro do lucro presumido e do lucro real, que no Simples não tem. E aí você está pagando mais imposto pensando que está no Simples Nacional. Ou seja, aqui é um alerta importante para muitos e-commerce em todo o Brasil que pensam que o Simples Nacional é o melhor caminho. E pode, com certeza, não ser. Então, se você tem um e-commerce, está dentro do Simples Nacional, faturando ali em torno de R$150.000, R$200.000 para cima, é importante você começar a pensar sobre algumas estratégias e procurar uma empresa especializada e nós podemos te ajudar. Os links estão aqui na descrição. É só chamar que nós vamos te ajudar, tá bom? Muito sucesso, fica com Deus e até breve.